Fala comigo, meus amigos. Para quem achava que a eleição de Trump não teria nada a ver, nenhum reflexo para o Brasil, para as autoridades, para a arbitrariedade, ou mesmo contra determinados abusos, se enganou, apostou, foi errado, meu irmão. Sabe por quê? Porque, na verdade, é tudo aquilo que ele deve perseguir, é o caminho que ele deve percorrer. Além de se preocupar com a jornada dentro dos Estados Unidos, também ele se preocupa com a liberdade de expressão aqui na América Latina, mais precisamente aqui no Brasil. Bem, meus amigos, um vídeo publicado por Donald Trump nos trouxe, então, um recado muito pontual. Meu amigo que faz o povo aí tremer na base, ficar ali com o queixo todo tremendo, os ossinhos todos tremendos, não importa se você está ali ligado aos morais ou imorais, não importa. Se você fez caquinha, o negócio vai ser cobrado. E bem como as autoridades americanas, que fizeram algum tipo de pacto, de selo, selamento, algum tipo de rolê, qualquer parada que venha a contribuir com a censura nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, e cidadãos americanos, e os que lá habitam, bem como os que aqui estão. Nós vamos acompanhar agora, meus amigos, já já. A questão desse vídeo pontual, eu usei a inteligência, aí pra poder traduzir pra você, o bom português, as palavras do Trump. Então vai ficar bem melhor pra você poder compreender o que é que está sendo dito, sem ter que ficar lendo ali e frescando, tá certo? Então, meus amiguinhos, respira fundo, porque o seu show começa agora, meu bebê. Você liga, meu amiguinho, ó, lembrando, curta, ou depois pra curtir, pra curtir, que você ajuda no engajamento do vídeo, a não ser que você queira realmente não ajudar ou prejudicar. E também você publica pra mim aí, comenta, me responde. Você acha, qual a sua opinião? Trump vai conseguir fazer morais e companhia, bem como o álcool. Aí, recuar? Ou você acha que a galera vai bancar de frente com ele? Ou você acha que é apenas uma loucura, um devaneio e que não vai ter efeito algum? Ou você acha realmente que o laranjado vai botar pra lascar e vai fazer as coisas mudarem? Responde pra mim, comenta que eu quero ver. Certo? Meu amigo, minha amiga, lembrando a você que, olha só, presta atenção. Toda vez que você vê a melhor coisa que você pode fazer por esse canal e por qualquer canal de direita, é quando você vê esse vídeo aqui, na lista ali do lado de vídeos indicados, ou quando você receber notificação, ou quando você entrar no YouTube, que você vê lá na página inicial, ou em qualquer lugar que você vê um vídeo meu, ou de qualquer outro canal da direita, que você goste, você viu meu vídeo lá? Você faz assim, ó. Ah, eu já vi um vídeo sobre esse assunto, já li, eu não quero assistir. Então eu vou fazer o seguinte, você entra, cutuca, seja por notificação, seja pelo que for, entra, assiste 31 segundos. Você pode sair, não tem problema nenhum não. Mas é necessário que você faça isso, porque com mais a plataforma indica o vídeo, e menos pessoas clicam, automaticamente o canal, ele é punido por conta disso. Então, você recebeu a notificação, tá no trabalho, volta lá 31 segundinhos e pronto. Show? Então, meu amiguinho, vamos lá pro jogo, que vai começar já já. Só lembra que você pode, deve contribuir, colaborar e ajudar a apoiar o trabalho desse canal através do PICC, doimaurofagundes, arroba gmail.com. Meus amigos, cada centavo ajuda demais, é inenarrável, ímpar, indizível, traduzir em palavras a importância e a relevância que tem a contribuição de vocês aqui através do PICC. doimaurofagundes, arroba gmail.com. Essa é a chave do PICC. Meu amigo meu, muito obrigado a todos que colaboram, os que não podem colaborar de qualquer maneira, eu fico muito agradecido. Vamos lá, pessoal. Então se liga no movimento e vem comigo, que o showzinho vai começar agora, bebê. Pessoal, a gente lembra então que o Filipe Martins foi acusado de ter viajado pros States, certo? Não, porque o Moraes disse que ele viajou pros Estados Unidos e que o nome dele tava na lista. Salvo engano, tinham 11 ou 15 listas. O nome dele, ou seja, 11 ou 15 listas, eram 15 listas, se eu não me engano. Então foi feita a primeira lista, depois a segunda lista, terceira lista, quarta lista, foi mudando os nomes. Foram mudando. A primeira vez que aparece o nome dele é na sétima lista, salvo engano. Depois disso, ela sai lá pela décima lista, décima primeira lista, ele sai o nome dele. Depois outras listas são publicadas e não constam mais o nome dele. Mas mesmo assim, como tava em uma, não deu jeito. Mandaram de prisão. Prenderam o menino, prendeu o rapaz, o Filipe Martins foi preso. Depois a gente foi descobrindo determinados fatos que foram muito engraçados, né? Muito trágicos, na verdade. Um passaporte dele que já havia sido extraviado foi utilizado contra sua numeração pra forjar uma inserção, pra forjar uma entrada, uma falsa entrada dele. Nos Estados Unidos, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi pra lá no avião presidencial como se ele tivesse dado entrada também. Só que os dados do passaporte eram de um passaporte que ele tinha perdido, tinha sido extraviado ou tinha perdido, e não eram mais os dados do passaporte atual dele. Ou seja, alguém pegou esses dados e usou lá. Aí você vê que alguém inseriu ali, dentro daquele sistema, dados falsos pra forjar uma entrada, a pedido de quem não se sabe. Depois nós vimos, tivemos a oportunidade de ver, o FBI ali em busca do Paulo Figueiredo, em busca de conversar com o Indagar, ou até mesmo apurar alguma situação. Chegaram até aí na casa dele. Pra assuntar a requerimento, é claro, do Xandão, a Polícia Federal, o pessoal queira, de qualquer maneira, fazer o rolê, porque não conseguiram extraditar essa galera. Aí você viu também que nós tivemos aquele bizum-zum, onde o governo Biden estaria colaborando aí com a censura aqui no Brasil, através do FBI, da Polícia Federal, e inclusive o Congresso Nacional apurou isso, e foi pra cima com gosto de gás. Você recorda disso? Pois é. É nesse momento que a gente começa a ver, então, que a coisa começa a se refazer, tudo começa a mudar. Vamos analisar aqui o vídeo com o Donald Trump, ponto a ponto, em português, já devidamente traduzido, dublado, tá? E a gente continua conversando. Show? Vamos lá. Primeiro, vou remitir minha ordem executiva de 2020, restaurando a autoridade do presidente para remover burocratas desonestos. Vou usar esse poder agressivamente. Segundo, limparemos todos os atores corruptos em nossos aparelhos de segurança e inteligência nacionais. E há muitos deles. Você lembra também, pessoal, que foi muito trabalhada a ideia de que a inteligência norte-americana estaria sendo utilizada como instrumento para promover a censura aqui no Brasil? Você lembra que esse aparato foi utilizado, teve uma demanda, inclusive, aqui do Brasil? Pelo menos esse foi o assunto trazido à baila aqui pelos informativos brasileiros. Vamos lá. Os departamentos e agências armados serão completamente reformados para que os burocratas sem rosto nunca mais possam alvo e perseguir conservadores, cristãos ou inimigos políticos da esquerda, o que estão fazendo agora em um nível que ninguém pode acreditar. Então, pessoal, você veja aqui que ele vai transformar esses mecanismos todos aí para que os burocratas, essa galera toda, não possa mais utilizar esses mecanismos institucionais para promover a censura, para perseguir, ele é bem claro, conservadores, cidadãos e qualquer inimigo da esquerda. E foi exatamente o que foi feito em prol de algumas ditaduras por aí, principalmente do que nós vivemos aqui no Brasil. Terceiro, vamos reformar totalmente os tribunais da FISA, tão corruptos que os juízes não se importam quando são mentidos em pedidos de mandado. Muitos juízes viam tantas solicitações que sabiam que estavam erradas ou, pelo menos, deveriam saber que não fizeram nada sobre isso, foram enganados. Quinto, lançaremos uma grande repressão contra vazadores do governo que conluem com notícias falsas para tecer narrativas falsas e subverter nosso governo e democracia. Bem, pessoal, a gente vê aqui que ele fala sobre os mecanismos, inclusive, de comunicação, ou seja, os grandes jornais, os grandes meios de comunicação, a grande mídia, a imprensa, que utilizam e são utilizadas muitas vezes para promover, então, alguns intentos contra a democracia. Tá, pessoal? Então, isso aqui é muito claro, essa preocupação dele aqui. As narrativas falsas e subverter aí a democracia de forma deliberada. E quando ele fala nossa democracia, isso porque, pessoal, alguns meios de comunicação acabaram sendo utilizados para referendar determinado tipo de narrativa contra ele mesmo, acabaram impedindo e não divulgando quando teve aquelas suspeitas lá de, você sabe, de manipulação lá atrás, a galera, todo mundo virou as costas para ele, referendaram determinado tipo de atividade aqui no Brasil, fizeram matérias, inclusive, no New York Times contra Jair Bolsonaro na época das eleições, fizeram depois matérias lá para manipular a opinião pública, então, a favor de Lula, agora que a galera começa a se voltar contra e começa a trazer a verdade à baila. Principalmente quando a gente lembra também que o governo norte-americano também foi e é ali total, completa e absolutamente o atual, né, o Biden complacente, ou seja, ele é permissivo quanto à perseguição a jornalistas. Isso a gente vê que o Congresso norte-americano está no intento brutal e acusa o governo Biden de ter perseguido o Michael Schellenberger, que foi o jornalista responsável por vazar, publicar, tornar público o Twitter Files, aqueles arquivos, aqueles documentos do Twitter e também até mesmo aqueles documentos ali que foram arremetidos, né, foram enviados ao Twitter a determinados funcionários de lá. Então, pessoal, disso que nós estamos falando. Vamos lá. Para tecer narrativas falsas e subverter nosso governo e democracia. Quando possível, processaremos criminalmente. Sétimo, pedirei ao Congresso que estabeleça um sistema de auditoria independente para monitorar continuamente nossas agências de inteligência e garantir que não espionam nossos cidadãos ou executem campanhas de desinformação contra o povo americano. Lembre só, pessoal, onde foram divulgadas a informação contra os cidadãos e também contra o próprio povo americano. Lembra bem, pessoal, que tem gente ali que tem, inclusive, brasileiros que estão lá que passaram a ter cidadania, que passaram a ter até o Green Card e moram lá, residem lá. Outros conseguiram cidadania, são cidadãos americanos e foram vítimas, foram alvos de desinformação. Foram alvos de tudo isso, bem como também o próprio Elon Musk foi alvo de desinformação, inclusive, não só por parte da mídia americana, mas também por parte da mídia brasileira que ficou ali recrudescendo, frescando, galeando toda aquela história, aquela história de censura contra o Eclipse, contra tudo isso. Então, meus amigos, hoje a gente vê claramente que o Trump já anuncia aqui uma das maiores empreitadas a favor da liberdade de expressão, uma das maiores empreitadas contra a censura, não apenas nos Estados Unidos, mas na América Latina como um todo, mais especificamente, eu digo América Latina porque também vai abranger a questão da Argentina, mas principalmente para quase que exclusivamente no Brasil, que é onde nós temos aí o ápice, o apogeu da loucura, que é o multiverso da loucura, meu irmão. É um carinho, é muito cacique para pouco índio, tu é doido? Primeiro vou remitir... A gente pode até dar uma olhada, pessoal, para lembrar dessas matérias. Observa aqui. A Polícia Federal tenta ouvir bolsonarista nos Estados Unidos e ex-jovem Pan foge de depoimento dia 9 de maio de 2024 isso aqui foi o Paulo Figueiredo, certo? Então, passa para lá e para cá. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos da Gazeta do Povo trazida aqui do dia 2 do 10, agora de outubro, tá, pessoal? De 2024. Como Kamala Harris e Joe Biden estão financiando a censura no Brasil. E aí vem trazendo aqui todas as informações, incluindo a Agência Central de Inteligência, tá? O Departamento de Segurança Interna, documentos da CIA como seus aliados intermediários que criaram a falsa do conluio entre Donald Trump com a Rússia e organizaram esforços rigorosos para a censura e moderação no Twitter. E também, pessoal, aqui, ó, vem falando sobre a questão do governo brasileiro que tá aí perseguindo, expondo a censura ilegal e a transformação do Brasil em uma verdadeira ditadura. Diz ainda aqui, a Polícia Federal escreveu dois relatórios sobre o meu suposto crime de publicar o Twitter Files. Diz aqui o Michael Schellenberger que expuseram a censura ilegal pelo governo. O governo Lula seguiu com um relatório do advogado-geral recomendando a minha acusação. Olha só, pessoal, você tá entendendo? Isso aqui é um dos quesitos, uma das partes. Aí você vem aqui, o Congresso dos Estados Unidos acusa o governo americano de apoiar a censura ao Supremo Tribunal dia 23 de outubro. Certo, pessoal? Então aqui, a organização Sem Fis Lucrativos, a Civilization Works, que afirma, junto com o Congresso Nacional, parte dele, que organizações ligadas ao governo dos Estados Unidos auxiliam o Supremo Tribunal a promover a censura no Brasil. Aí você vê aqui também que a Câmara dos Estados Unidos pediu esclarecimentos do FBI após o Twitter Files, a publicação do Michael Scherlenberger. Aí você vê aqui que os deputados querem a divulgação dos documentos sobre os supostos pedidos do Supremo e da Corte Eleitoral Brasileira de bloqueios nas redes sociais dos perfis dos indivíduos. Bem, meus amigos, tudo isso aqui não pode ficar no passado. A gente tem que lembrar para entender o presente. Corazes usa registro fraudulento para manter Filipe Martins preso, diz o artigo da WSJ. Pessoal, vocês lembram disso aqui do Wall Street Journal, tá? Aí vocês lembram disso, pessoal, que eu falei para vocês sobre aquele dado falso que foi inserido no sistema norte-americano de imigração? Pois é. Então, você lembra que o Wall Street Journal denuncia o uso de registro fraudulento por Alexandre para manter Filipe Martins preso. Inclusive, quando foi enviado, já estava referendado, todo mundo já sabia tudo o que tinha acontecido. Mesmo assim, o Alexandre me disse não, 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 é... Não, eu só vou liberar quando tiver o original. Se tiver o original, eu libero. Enquanto isso, mande fazer o tralado. Aí mandaram a documentação dizendo que está ralado. Não, eu quero documento original mesmo, não quero negócio de coisa aqui, não. É, meu amigo, tudo para dificultar o rolê. E foi dificultado até o ponto que se tornou impossível mantê-lo preso. Bem, meus amigos, aqui, investigação do FBI em cooperação com o governo brasileiro gera polêmica, liberdade de expressão, dia 2 de maio, dia 29 de maio de 2024. Investigação polêmica, abala a liberdade de expressão, o FBI e o governo brasileiro, a repressão transnacional e as denúncias de Paulo Figueiredo. Aí você vê aqui também no Câmara Investiga com a alaboração do FBI na repressão a críticos no Brasil. Isso e muito mais, velho, tá vindo por aí. Tá ligado? Então nós temos essas e outras situações que estão chegando cada vez mais e mais fortes, mais pontuais, mais cirúrgicas e não tem mais pra onde essa galera correr, meu irmão. Não há mais, como não há mais espaço para esse tipo de córdia de vagabundo, de molesteiro, de avacalhado, de perturbado, de safado, de arrombado. Esta córdia de pilantra que tá aí no poder, esta córdia de bandido, este rato imundo dos tentáculos pôde. Como é que pode, rapaz, uma nação como essa do Brasil ter um vagabundo desse bem aí? Onde já se viu bandido ser presidente? Ai, mas ele foi descondenado. Descondenado é um rabo, rapaz. Que conversa é essa? Conversa de descondenado? Ué, acabar com essa conversa de descondenado? Acabar com isso? É cada uma que me aparece. Ai, mas ele não foi culpado, tem a presunção de não culpa. Enfia no rabo presunção de não culpa. E a de inocência? Bota junto, passa por um lubrificante e mexe pra dentro. Ai, mas tem um contraditório pra defesa. Só pra esquerda, porque pra direita mesmo, esse aí tem mais que se lascar, né? Se for bolsonarista, então não tem nem contraditório, nem ampla defesa, nem defesa, nem acesso a usar, nem liberdade de expressão, nem porne, nada. É no cu, nem cuspe tem. Nem o cuspe do campo enfia o tridente no rabo tem. É no seco. Se tiver pó de vidro, moído, ainda pulveriza um pouco por cima, pra poder dar, ele arrebentar de uma vez só com o pobre desgraçado do brasileiro de direita. Isso pro bolsonarista, então, é o ferro incandescente com a bitola deste tamanhozão, assim, pra fazer o Randolph ficaria com medo da bitola que entra no traseiro, do, da direita aí. Pois é, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês lembrem sempre, para não tomar no rabo, eu tô avisando. Quem não quiser ouvir, não ouve. O Haddad vai trazer essa porcaria desse dreck, esse pra cá, esse real digital. Esses caras, eu aposto com vocês aqui, isso é aposta minha. O diabo do dinheiro, eles vão querer botar aqui, tempo pra você gastar o dinheiro pra não acumular capital, segmentação do dinheiro pra você saber, não, tantos por cento você só pode gastar com comida, tantos por cento com lazer, tantos por cento com educação. Presta atenção, é louco o que eu tô falando, é pra caraca, faz sentido? Sentido não vai não, até porque eu não posso te explicar pela lógica, aquilo que não foi concebido pela razão. Mas uma coisa é certa, desde quando essa coisa de vagabundo, criminoso, faz coisa com lógica, faz coisa pro bem do povo, faz coisa certa, coisa prévida, é tudo doido. Presta atenção, dá pra você se prevenir, aprendendo a mexer com o diabo dessas criptomoedas, pra não ficar rápido, essa imundícia do dreck. O endereço pra você adquirir esse curso, pessoal, tá no topo dos comentários, se ainda ganha o diabo de um curso de memorização, pra você aprender a memorizar, porra, vocês tem que prestar atenção, adquira esse curso, antes que seja tarde demais, o dólar digital tá aí, o real digital vai ser com a corda de vaga, meu Deus do céu, com essa corda de criminosos, que deram oito, quem dizer a Polícia Federal, o vagabundo mora aí, deu oito, de trissexual, trilhões de rombo, de rombo no Brasil, durante a gestão dele, o APF que disse, não sou eu não, se for o senhor postar, era mais alto, se eu tiver que mentir, eu minto que eu sei voar, eu não vou mentir, que o Lula é ladrão, peraí, então pessoal, compra esse curso, e também meu amigo, lembre sempre, clica sempre, lembra de clicar no dia, vê o vídeo, clica, cutuca, 31 segundos, não é possível que não dê, e também meu amigo, eu peço a você, todo o meu coração, se você realmente puder, tiver disponibilidade, faça a colaboração, seja um apoiador, desse trabalho, desse canal, através do Pix, que está na sua tela, doimaurofagundes, arroba gmail.com, um beijo no seu coração, a gente se vê mais tarde, tchau, tchau pessoal.